Alô amigos, vamos a mais uma videoaula, hoje eu vou fazer o videoaula da música Aquela dos Olhos Negros, do musical Corpo e Alvo, né? E eu vou fazer aqui um... tô com três teclados aqui, né? Vou fazer um pedaço em cada um pra vocês verem a diferença do som. Eu tô aqui com o teclado 423 da Yamaha, né? Também estou com o teclado 670 da Yamaha, que é um teclado, é um lançamento aqui, um teclado muito legal. E também estou com o S900 da Yamaha, tá? E eu vou tocar um pedaço em cada um pra vocês verem a diferença do som e tal, ter um pouquinho de conhecimento aqui, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Amigos, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos teclados aqui que eu tenho aqui no estúdio aqui pra gravação, né? E... é legal, tenho aqui meu estúdio aqui, vou mostrar pra vocês um pouco, né? Parecida do tabuado, lá conheci uma morena que me... Tchau. Tchau. Então, esse aqui é o teclado PSL 423. Então, ele é um teclado assim, ele até dá pra passar ritmos na memória dele, mas é conexão USB, ele não tem USB direto nele, né? Mas é um teclado legal, assim, pra quem tá iniciando, dá pra passar ritmo pra ele, mas passa um por vez, né? Não é aquela, pra tocar bailão assim não é legal, porque daí tu tem que ter mais ritmos, mais rápido na memória, assim, quando precisa trocar, troca rápido, tá? Então, ele é mais pra aprender, legal, tem um som muito bom, assim, tá? Esse aqui, esse aqui é muito bom. Esse é o S670 da Yamaha, né? Esse teclado é muito top, tá? Ele é um lançamento agora da Yamaha e é muito bom, tá? Os timbres dele, esse já pode botar o pendrive direto nele, ele aceita ritmos de todos os Yamaha, ele é muito show de bola. O que tu faz no S700, S900 e ali pra frente, tu faz nesse também, tá? Só tem alguns detalhezinhos diferentes, o S700 e o S900 tem o vocaliste e aí pra frente, tá? Tem umas coisas aí que talvez tu nem vai usar, né? Então, pra tocar mesmo esse aqui em custo-benefício, meu, show de bola. É um teclado muito excelente, assim, né? E depois eu tenho esse aqui, que eu uso bastante, né? Que é o S900, tá? Esse é o meu preferido aqui, que já tá meio usadinho também esse aqui, mas esse aqui eu não desgrudo. Eu uso ele como estúdio também pra gravação, show de bola. E os timbres deles não tem, sem comparação, né? Os timbres deles são muito bons, os timbres, o ritmo, né? Ritmo, aliás, pode usar de um pro outro, pode usar os mesmos, né? Mas a qualidade muda, tá? Quanto melhor o teclado, a qualidade é melhor. Mas é assim, esse é um teclado bem profissional mesmo, né? Eu uso ele pra baile, pra tocar eventos, né? Então esse aqui, juntamente com outros, né? Mas esse aqui é o principal que eu tô usando, tá? Mas a dica que eu dou pra quem quer comprar um teclado hoje, vai por etapas, né? Se você é um iniciante, não adianta você comprar um teclado desse aqui. Porque você vai ter que fazer um curso pra aprender a mexer nele. Tem muita coisa pra aprender, né? O S670 também tem bastante. Muita coisa também, mas vai ter que ir mexendo e aprendendo, tá? E esse outro primeiro que eu falei aqui, que é o 423, esse é mais simples, um pouco pra lidar nele, né? Porém, não tem algumas coisas que os outros têm, tá? E depois tem uma infinidade de teclados de Yamaha, né? A Yamaha lança cada... Um pouco tá lançando linhas novas, mas mudam um pouquinho de um pro outro. Mas enfim, esses são os que eu uso aqui. É um teclado bem legal, ok? A videoaula desta música, ela é feita no tom de Sol maior, original do Corpo e Alma, né? Então, ela começa aqui, ó. Duas vezes, né? Tá pra cá. Aí de novo, o estoque. Oitavado aqui, o Fá sustento com Ré. Agora daqui mesmo, ele segue, ó. Outro aqui. Mais duas vezes. Aí começa de novo. E aí E aí E aí Aí tem mais uma partezinha aqui Aí de novo Aqui é o Si bemol e o Si Isso que vai repetir no meio também várias vezes Vai repetir essa parte Aí lá no meio vai ter um lugar Que vai fazer assim Aí no trompete Então ela fez aquela entradinha ali Normal Aí vai entrar o trompete que faz isso aqui Aí volta Volta até de novo E vem até aqui Aí fica Aí vai vir uma outra parte É assim Começando pelo Ré Lá Fá sustenido Pra ver aí Aqui Mi Dó Ré Aí de novo Depois isso aqui dá uma leve passadinha no Mi Vai pro Então essa parte aqui com a parte do trompeto Isso é uma parte que vai se repetir no refrão ali Acho que duas vezes Fazer são duas vezes E depois quando repete a outra parte do refrão Faz de novo Então as partes que tem vão ser essa aí Aí vai escrever essas partes aqui E aquela primeira lá Que tem no meio da música Então isso tem as frasezinhas que vai ter Durante o percurso O percurso tocado Aí você vai ouvindo a música Vai encaixando essas partes aí E a parte da mão esquerda aqui Ré, Sol e Si É O recorde do Sol Não é? Então o Sol Usa essas três teclas aqui O tempo aqui Eu achei um tempo mais 96 O tempo Eu usei aqui o tempo 96 Que o Corpoelma usa No sistema antigo deles Da música deles aqui Eles usam um ritmo mais Pouco mais lento Que a Kachaca de hoje Que hoje estão usando tudo mais rápido Então Mas eu peguei o ritmo aqui mais Próximo ao original deles O tempo é 96 Então aqui A parte da mão esquerda Ré O dobro do Sol Essa música só usa Sol e Ré Só tem duas notas Então é bem fácil de tocar Ela é bem tranquila Tá? Então esta é a videoaula de hoje Que a gente Eu já parceiro Eu já percebo